Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram a maior molécula orgânica até agora num disco de formação planetária. E por que isso é importante? Não quer dizer que a gente encontrou vida, isso sempre é importante a gente ressaltar. Mas são essas grandes moléculas orgânicas que acabam sendo precursoras de coisas como os aminoácidos, os açúcares, que depois vão ser usados para o desenvolvimento da vida. Então, uma descoberta muito legal, feita pelo alma do exo no Chile. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hoje estou no Flow, isso mesmo. Eu e o Igor vamos entrevistar, vamos conversar, né, como a gente gosta de falar, com ninguém mais, ninguém menos que a Esther Sabino. Hoje, Dia Internacional da Mulher, nós vamos conversar com uma das mulheres cientistas mais sensacionais do nosso país. Para quem não sabe quem é a Esther Sabino, foi ela que liderou ali a equipe que três, quatro dias, dois, três dias depois ali do coronavírus fez todo o mapeamento genético do vírus. Fora isso, ela manja muito de vírus, de epidemias, de endemias e de tudo mais. Vai ser aula hoje no Flow, chega cedo para pegar lugar na frente, combinado? Enquanto vocês lá, é às sete horas da noite, vou deixar o link aqui na descrição do Flow. Pouquinho antes a gente solta o link da live, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, né? Para que a vida possa surgir, como eu falo bastante aí, e ainda bem que eu tive essa minha fala já validada aí por grandes pesquisadores que eu conversei nesse tempo, né? Para que a vida possa surgir, a gente precisa misturar da maneira certa, da proporção certa, na quantidade certa, determinados ingredientes. É como se eu estivesse fazendo um bolo, né? Então você precisa de vários ingredientes ali para ter um bolo. Um desses ingredientes, um dos mais importantes aí, são o que a gente chama, são as moléculas orgânicas, isso mesmo. São as moléculas orgânicas ali, baseadas no carbono e tal, que vão acabar, em algum momento, se desenvolvendo e dando origem a aminoácidos, a açúcares, a coisas aí que vão ser fundamentais, né? Para as moléculas pré-bióticas, que a gente chama, e aí dá origem à vida. Eu sempre falo aqui que logicamente é um erro, né? A gente falar que descobriu molécula orgânica, descobriu vida? Não, não é assim, lógico, né? Como eu falei, a molécula orgânica é apenas um ingrediente. A mesma coisa se você falar que você encontrou a farinha e encontrou o bolo feito. Você não encontrou, você encontrou um dos ingredientes, e um ingrediente muito importante para que isso aconteça, né? Os planetas, como a gente sabe, eles se formam no que a gente chama de disco protoplanetário, que é aquele disco de poeira e gás que fica ao redor de uma estrela recém-nascida, e é nesse disco que vai estar todo o material que vai servir ali como base, né? Como building blocks, que a gente chama, para gerar mesmo objetos como planetas, cometas, luas, asteroides, ou seja, tudo que a gente tem ali, além de tudo isso, a própria vida. Ou seja, os ingredientes para a vida, eles precisam estar nesse disco protoplanetário. Então, se a vida precisa de moléculas orgânicas, e para ter a vida a gente precisa de um planeta que é formado num disco protoplanetário, seria algo muito interessante a gente encontrar moléculas orgânicas nos discos protoplanetários, porque aí depois a gente ali nesse disco a gente teria os outros ingredientes, caso a gente tenha, para em algum momento a vida se desenvolver. Logicamente que isso é muito interessante, mas é muito complicado, é muito difícil descobrir isso. Os astrônomos já descobriram algumas moléculas orgânicas em discos protoplanetários, isso sim, mas eram sempre moléculas orgânicas muito pequenas. As moléculas orgânicas maiores, eles só tinham descoberto até então em discos de formação de estrela, e não nos discos protoplanetários. E aí ficava aquela questão, porque você precisava daquela molécula maior, porque são as moléculas maiores que vão acabar se desenvolvendo e gerando os açúcares, os aminoácidos, e tudo isso que vai ser usado aí no final do dia, como dizem, né, para o desenvolvimento da vida. Mas, agora, os pesquisadores, os astrônomos, usando as antenas do ALMA do ESO lá no Chile, conseguiram fazer uma descoberta realmente sensacional, tá? Sensacional. Eles usaram, então, as antenas do ALMA para investigar uma estrela jovem, chamada IRS-48, também conhecida como Fiucco IRS-48. Tem que ser uma estrela jovem, por quê? Porque tem que ser uma estrela que tenha um disco protoplanetário, já que eu quero o quê? Qual que é o objetivo aqui? Encontrar moléculas orgânicas grandes em discos protoplanetários. Essa estrela está localizada a 444 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Fiucco, e ela tem sido muito estudada, porque ela contém um belo disco protoplanetário, o disco ainda é assimétrico ali, muito provavelmente, né, por conta da possível formação já de um planeta e tal. E essa nuvem, ela retém um grande número de poeira, um grande número de grãos de poeira aí com tamanhos milimétricos. E os pesquisadores, os astrônomos, chamam isso de uma verdadeira armadilha de poeira. E é nessa armadilha de poeira que, no final, os planetas, cometas e outros objetos vão, então, se formar. Foi aí, então, nesse disco que os astrônomos conseguiram, com a ajuda do ALMA, detectar moléculas de éter dimitílico, que nada mais é que a maior molécula orgânica já detectada em um disco protoplanetário. O éter dimitílico é formado por nove átomos. Essa molécula, ela deve surgir na nuvem de formação de estrelas, que é um ambiente frio, né, onde os átomos e as moléculas simples, como o monóxido de carbono, acabam aderindo aos grãos de poeira, formando uma camada de gelo, que sofre alteração química, que depois vai formar algo mais complexo, no caso, o éter dimitílico. A armadilha de poeira da IRS-48, dessa estrela, é um reservatório gelado, que contém grãos de poeira coberto por esse gelo, rico em moléculas orgânicas. E foi aí que o ALMA encontrou, então, as moléculas de éter dimitílico. Coisas muito importantes, né, dessa descoberta, que descobrindo, a partir do momento que você descobre alguma coisa no universo, quer dizer que aquela coisa pode existir mais, porque se a gente descobriu, quer dizer que tem mais disso. Então, a descoberta sugere que existam não só dessa molécula, mas também outras, mais complexas ainda, e moléculas dessas que são muito importantes para a vida, pois, como eu disse, já são as precursoras das moléculas prebióticas, como aminoácidos e açúcares, alguns dos blocos fundamentais para a vida. Assim, os rastrosos podem ter uma melhor visão sobre como essas moléculas prebióticas acabam nos planetas. Isso é sempre uma grande dúvida que teve, né? Como que as moléculas prebióticas vieram parar, por exemplo, aqui na Terra, para, em um determinado momento, isso aí se desenvolver e formar vida? Então, a resposta pode estar aqui, porque essas moléculas, elas podem, então, ficar presentes no disco protoplanetário, nesse gelo que é rico em moléculas, porque é muito frio, então forma uma camada de gelo, só que esse gelo é rico nessas moléculas orgânicas grandes, depois, à medida que tudo vai esquentando, que isso vai se aderindo, que isso vai se aglutinando e formando o planeta, essas moléculas passam a fazer parte dali, por esse aquecimento, elas se transformam em algo mais complexo, que seriam essas moléculas prebióticas, e daí para frente, é a história que a gente já conhece, formando a vida que está aqui. Então, tudo isso leva os astrônomos a entender cada vez melhor o processo de formação, o processo que deu início à vida, e isso é muito importante, porque ajuda eles a pesquisar outros mundos e tentar entender como que a vida pode ter chegado nesses outros mundos. E aí, sempre quando a gente fala de pesquisas feitas pelo ESO, no Chile, a gente nunca pode deixar de falar do ELT, que é o Extremely Large Telescope, que deve ficar pronto em qualquer momento, nessa década de 2020 até 2030, e o ELT vai ter a capacidade de investigar a parte mais interna desse disco protoplanetário. E isso é muito legal, por quê? Porque nessa parte mais interna é onde, muito provavelmente, se estiver acontecendo, está formando planetas parecidos com a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, planetas rochosos, que eles se formam na parte mais interna do disco. Só que hoje a gente não tem uma capacidade tão grande da gente ver. Esses discos protoplanetários, a gente está vendo a parte mais externa, que é importante também para a gente conhecer, mas o legal é ver a parte mais interna. E o ELT vai ter essa capacidade e muito provavelmente a estrela IRS-48, com o seu disco protoplanetário, vai ser um alvo fácil aí para o ELT investigar. Ou seja, vão anotando tudo isso. Porque daqui a alguns anos, já com o James Webb, com o ELT, com o GMT, com o TMT, com todos esses grandes telescópios, logo, logo, nós teremos grandes novidades sobre várias coisas que a gente vem falando aqui. Então, daqui a alguns anos, eu posso fazer um outro vídeo sobre a IRS-48, falando que o ELT descobriu ali um planeta parecido com a Terra se formando ou algo do tipo, tomara, e com moléculas orgânicas grandes. Então, está aí uma belíssima descoberta feita pelo alma do ESO, no Chile, a maior molécula orgânica já detectada no disco protoplanetário de uma estrela. Algo realmente sensacional. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau! 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 Amém.